Olá, Brick! Mano, simplesmente o Venom aqui na minha frente no mundo do GTA V. É melhor você deixar o seu joinha antes que ele ataque a sua família. Pode ter certeza que eu vou devorar a sua família com os olhos, pâncreas e pulmões dos seus pais! Principalmente da sua mãe! Sai pra lá, bicho feio! Mas aí, mano, eu tô aqui com o Venom e parece que ele tá prestes a fazer alguma coisa na cidade que vai ser muito aterrorizante. Eu tô achando que ele tá prestes a invadir a cidade e a nossa missão no vídeo de hoje é se transformar no Homem-Aranha pra não deixar ele fazer isso. Oi, Mano! É melhor você levantar a sua mão! Eu sou o Spider-Man e eu estou aqui pra te pegar! Peraí, o que é isso aqui? O que é isso? Peraí! Homem-Aranha, eu só tava conversando com o Venom. Eu tava tentando descobrir o que ele vai fazer com a cidade, tá ligado? I don't wanna saber! I don't wanna saber what you think, ok? Eu só quero que você levanta suas mãos e agora eu não vou deixar mais você e o Venom querer destruir a cidade. Eu vou salvar a cidade porque eu sou o Homem-Aranha, beleza? Tá, tá, beleza. Mas por que que tu tá usando arma, já que tu pode fazer o lance com a teia? Ah, 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 ah! Por que que você não joga a teia? Por que que você não joga a teia? Ah, olha o que eu faço! Ah, 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 ah! Ah, que delícia! Ah, ai, dá um jogador a teia porque eu perdi os meus poderes! Ah, peraí! Se ele perder os poderes dele, eu vou matar ele e devorar a cabeça dele! Perdeu os poderes, pera aí Não, ninguém vai devorar a cabeça de ninguém Mano, o que que tá rolando, pera aí O Homem-Aranha parece que tá atirando no Venom já Vai dar merda, vai dar merda isso aqui, gente Meu Deus, a porradaria vai comer Caraca, velho, olha Pera aí, o Venom tá tentando Mano, isso tá pela ação demais Nossa, o Venom não acerta porque o Homem-Aranha é muito pequenininho E vamos ver quem vai vencer Nossa, o carro da tia O carro da tia simplesmente atropelou o Venom Até agora o carro tá ganhando a luta Nossa, o Venom acertou um O Venom acertou um, não era ele, tá ferido no chão Atirando, nossa, chute na cara É doença, meu Deus do céu Nossa, que doideira é essa, velho Tá, galera, eu acho que o Venom venceu a batalha É melhor a gente fugir daqui Porque eu não tenho poder o suficiente Pra derrotar o Venom ainda Ele é muito poderoso, e se eu ficar ali Com certeza eu vou morrer Então acho que a gente vai ter que ir em busca De algum super poder, mas antes Eu vou precisar pegar algum desses carros aqui nessa multidão Calma, galera, vai dar tudo certo Quer dizer, não sei, né Bom, peguei o carro E agora a gente vai poder bolar a nossa estratégia Pra impedir o ataque do Venom na cidade Ha, 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 finalmente eu te derrotei, aranha Agora eu vou poder acabar com a cidade de Nova York E eu vou poder matar todo mundo E me alimentar de cabeças e pâncreas da forma que eu quiser E ninguém melhor pra me ajudar nessa missão do que o Bebê-Aranha, mano E ele tá morando nessa super casa Que tem a vista pra cidade inteira Eu acho que o Bebê-Aranha tá nadando na grana, né, gente Vamos tocar a campainha aqui Pronto, agora vamos esperar pra ser atendido, né Ah, mas o que que é que me encheram o saco essas horas, cara? Eu só queria jogar meu FIFA Já vai, já vai Deixa eu destravar a porta aqui Pode entrar, safado Beleza, dá licença, dá licença E aí, Bebê-Aranha, suave? Suave nada, cara Eu tava jogando meu Fifinha Tava tranquilinho ali, cara Jogando meu Playstation 5 O que que você quer dessa vez, Brick? Você é o cara mais chato E tá sempre pedindo pra mim Te ajudar nas merdas que você faz aqui nessa cidade Quer saber, Brick? Eu já cansei! Calma aí, Bebê-Aranha Segura as pontas, irmãozinho Eu vou precisar da tua ajuda mais uma vezinha só Pois é, disse eu já sei Então vai lá com Maria Molly Desembolcha! É que então, você lembra do Venom? É, então Ele tá na cidade destruindo tudo E ele tá solta Porque o seu pai tomou porrada dele Eu não quero mais saber de nada do meu pai Porque agora eu emancipei Liberou geral, rapaziada! Eu já liberei Agora eu não sou mais dependente dele Inclusive eu tô tendo que pagar meu próprio plano de saúde Morou, cara? Tá bom, mas você ainda é um Homem-Aranha, né? Quero dizer O Bebê-Aranha, então você ainda tem o dever de ser herói pra tentar salvar a cidade O meu tio Ben ensinou pro meu pai que com grandes poderes vem grandes responsabilidades O meu pai foi lá, engravidou da minha mãe, me teve e nunca pagou a pensão Então, ele não teve responsabilidade Se ele não tem responsabilidade comigo, eu também não vou ter com a cidade Eu quero que todo mundo se exploda Se não gostou, faz o ele Tá, Bebê-Aranha, beleza Mas olha só, se o Venom dominar a cidade Tu não vai ter mais o teu Playstation 5, cara Dá uma chance, é sério Tu não quer ficar aqui, tranquilo, jogando o teu FIFA? Você precisa me ajudar, Bebê-Aranha Senão eu vou ficar encrencado, cara A gente não tem mais o teu pai Eu preciso pelo menos de algum superpoder Ah, que saco Tá bom, eu te ajudo a derrotar o Venom Eu vou te dar uma roupa do papai E você usa uma bazuca que eu tenho na minha mala Aí você me ajuda, a gente mete bala nele e dá soco nele Ufa, graças a Deus, gente Conseguimos convencer o Bebê-Aranha a nos ajudar Tá bom, Bebê Então, cadê a bazuca e a roupa do seu pai? Eu preciso logo vestir isso daí E aí, seu tonto, já se trocou? Eu já tô aqui te esperando faz um tempão Nossa, já me troquei, mas caraca, que roupa apertada Eu tô todo duro, Bebê-Aranha, olha isso Nossa senhora, como é que teu pai mija com essa roupa? Ele não mija, ele solta teia pelo... É coisa de aranha, cara Agora vamos lá, que a gente tem que matar o Venom Tá bom, galera, bora lá então Que a gente vai ter que derrotar esse Venom Toma essa babaca Eu adoro matar nego Toma essa, olha o pulo do Venom Olha o pulo do Venom Nossa, malandro Olha o pulo do Venom Olha o pulo do Venom Nossa, malandro Nós somos Venom Eu vou destruir essa cidade Que delícia, cara Homem-Aranha, cadê você? Vambora, Bebê-Aranha Pega ele, Bebê-Aranha Toma essa Nossa, malandro Já foi? A fraqueza do Venom é fogo Uma bazucada Vou dar duas, vou dar duas Vamos ver se ele tá vivo Ih, tá vivo? Morreu Tá vivo? Pega ele, Bebê Nossa, mano A fraqueza dele é nada mais, nada menos Do que fogo Então ele vai morrer rapidinho Com a minha bazuca Toma aqui só pra garantir Seu tonto Galera Finalmente Conseguimos derrotar o Venom Que estava assombrando a cidade Muito obrigado, Bebê-Aranha O que você tá querendo me bater aí? Seu chatonido É culpa sua que eu não zerei FIFA Relaxa, Bebê-Aranha FIFA todo ano é igual Ano que vem vai lançar um novo Pra você jogar, seu tonto Valeu, mano Gente, muito obrigado A todo mundo que assistiu Homem-Aranha sobreviveu ao Venom Aqui no GTA V Tamo junto!